A CIDADE NO BRASIL 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 Pbei pra pragmaticamente Stick com a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, saindo um pouquinho do saco, a gente joga bastante, porque é assim que a gente faz a nossa festa e o nosso quinto hábito é este aqui. Este é forte, criançada. Eu procuro compreender para ser compreendido. Pense um hábito, não é tão fácil este aqui. Todo mundo quer ser compreendido. Ai, mãe, eu não vou fazer isso agora. E você entende? Não é assim que a gente faz em casa? Professora, foi ele que fez isso comigo. Ele não quer me entender. Entenda, professora, não é assim sempre? Então, deixar o papi me trazer uma visão diferente. Primeiro, a gente tem que compreender o que o outro sente, como o outro age, e depois pensar em ser compreendido. E se nós compreendemos o outro, com certeza o outro vai estar aberto para nos compreender. Certinho? Agora, vamos passar para a nossa aula. Vocês vão colocar a aula. Você vai colocar na página 38 do trabalho humano, para a sua organização e materiais. E essa aula diz assim. Dê e receba. Você está... Veja o que está acontecendo com a caminha da floresta. Olha, a floresta, você tem o nosso personagem, tudo bem. A Sofia tem três formas de pular. Todos os amigos querem usar. Sofia diz. Vamos remesar? Fico feliz em compartilhar. Lili diz. Olha aqui dizendo para a Sofia. Você está sendo uma líder. E está pensando bem estranho. Agora, na página 39, criançada, tem uma atividade super fácil. Você vai nessa hora responder juntinho aí, tá bom? A pergunta é essa. Imagine que uma das bolas abaixo é sua. Você vai escolher uma dessas bolas e vai pintar. Depois que você pintou. Agora, você vai imaginar que a Aline, o Ernest, virava todas as fracassadas minhocas. E o Bubu, eles querem brincar de bola junto com você. Aí, você tem que pensar gana, gana. Então, como é que você vai fazer para que eles brinquem junto com você? Se você pintou uma bola só, você vai fazer um pezinho aqui desta brincadeira. Olha como foi fácil e legal esta atividade. E aí? Gostaram dessa aula de hoje? Eu espero que tenham gostado da forma que ela foi conduzida. Um beijinho para cada um. Quero agradecer a todos que participaram hoje na nossa live dos super-heróis. Os heróis e as heróis que estavam arrasando. Quem ainda não participou de nenhuma live, quando tiver uma oportunidade de participar, um dia, já se ele está aqui, para matar a saudade de vocês. A tia Patrícia também, minha culpa está apoiando. Ok? Então, um beijinho, um bom fim de semana. Fiquem na proteção do nosso papai do cérebro. Tchau. 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 Tchau.